Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal! E se você ainda não me conhece, meu nome é Sônia Dalva, sou aqui do canal Sônia Dalva Artes, e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho como lidar com o nosso dinheiro, como lidar com o dinheiro do nosso artesanato, ou do crochê, né? Independente do artesanato que você faça, é muito importante você saber lidar com o dinheiro, se não de nada adianta, se não, tudo vai pelo ralo, e a gente não consegue ver os resultados. Então, nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui adquirir com o dinheiro do crochê, nesses últimos seis meses, como eu consegui guardar esse dinheiro, as formas que a gente tem pra guardar o dinheiro do crochê, vou contar pra vocês todo o segredo, como eu consegui chegar até aqui. E, se o canal estava bom, vai ficar ainda muito melhor, porque nós estamos vindo com tudo profissionalmente neste ano de 2021. Então, teremos vídeos toda semana, teremos vlogs de produção, videoaulas e muita coisa boa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho pra você receber todas as notificações. E nós vamos profissionalmente trabalhar aqui no canal, por quê? Porque eu vi que deu certo, porque eu vi que com foco, com determinação e com muito trabalho, a gente consegue, a gente consegue alcançar os objetivos. Então, fique comigo até o final desse vídeo, que no final você vai ver tudo que eu comprei, que eu consegui adquirir, coisas simples, porém, o suficiente pra esse início. E muita coisa ainda de bom está por vir. E neste início de ano, geralmente, as pessoas falam muito em traçar planos, metas, objetivos. E muitos vídeos tem por aí falando sobre isso. Só que, como vocês sabem, para quem já me acompanha, para quem já me conhece, eu gosto de mostrar a minha realidade nos vídeos. Gosto sempre de mostrar aquilo que eu estou fazendo e aqui os resultados que estão dando, né, aquilo no que eu estou trabalhando. Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, financeiro, sobre o retorno financeiro que eu tive de todo o trabalho no crochê durante esses seis meses de 2020, né, que acabou. Como vocês já sabem, para quem já assistiu o vídeo, o meu primeiro vídeo foi no dia primeiro de julho. Então, foi lá que começou essa minha trajetória com o crochê, né, nessa pandemia, nesse momento de isolamento social. E, de repente, nesse início de ano, eu também comecei a traçar meus planos, minhas metas para 2021. Comecei a assistir alguns vídeos. E eu quero mostrar para vocês aqui hoje, então, a minha realidade até aqui, em relação ao financeiro, ao dinheiro. Se você fizer um tour pelo meu canal, você vai ver que eu iniciei no mês de julho, eu mostrei a minha primeira produção em crochê, comecei trabalhando com o crochê, por estar afastada do meu trabalho, e depois eu fui colocando alguns vídeos do que foi acontecendo comigo. Coloquei vídeos sobre os cinco passos para ter sucesso no crochê, depois eu coloquei vídeo de uma mega encomenda que eu recebi. Tudo, gente, no início foi difícil, tudo no início é difícil, tudo novo gera um medo, e foi com muito medo que eu fui postando esses vídeos, mostrando a minha trajetória. Depois eu bati um K, mostrei também como foi, fiz um resumo do que estava acontecendo. E hoje eu cheguei aqui para mostrar para vocês o resultado desse trabalho desses últimos seis meses. O dinheiro, geralmente, ele entra e às vezes a gente não vê para onde ele vai. Geralmente é assim, se a gente não tiver um plano bem traçado, não tiver muito foco, o dinheiro acaba indo pelo ralo. E comigo não foi muito diferente, eu tive que abrir o olho para entender onde estava o meu dinheiro. No início, quando eu comecei, comecei trabalhando, não tinha quase nada de fio, comprei uns poucos cones, uns três cones e comecei a fazer. Depois, quando eu fiz a minha primeira venda, eu peguei o dinheiro e comprei mais fios. E a primeira dica que eu quero deixar para vocês nesse vídeo, o dinheiro que entrar do seu artesanato, invista no seu artesanato. É muito importante para você ver crescer a sua empresa, vamos dizer assim, né? Porque você precisa de cuidar, de tratar do seu artesanato como uma empresa. E assim que eu comecei a fazer. Então, algumas pessoas que iam me fazendo pagamento, às vezes eu fazia pagamento via transferência, né? Bancária, aí eu já deixava o dinheiro lá no banco. Às vezes, alguns clientes me pagavam em mãos, aí eu fiz um envelopinho, peguei um envelope, colei um papel branco nele e escrevi dinheiro do crochê. Aí, o que entrava de dinheiro, eu comecei a colocar naquele envelopinho. Mas, vez ou outra, acontecia da gente precisar de um dinheiro e ir lá e pegar. E mesmo que não fosse para o crochê. Então, é aí que eu falo para vocês que a gente precisa ter muito foco, né? Aí eu voltei para o foco de guardar o dinheiro. Fui armazenando esse dinheiro na conta bancária, fui guardando esse dinheiro. Então, eu comecei em julho, lá para o meio de setembro, outubro, eu já estava mais alerta em relação ao dinheiro e comecei a guardar. Por quê? Porque eu tracei uma meta para o final do ano. Vou falar para vocês sobre essa meta daqui a pouquinho. Então, eu fui guardando esse dinheiro, guardando aos poucos. Alguns eu tirava para comprar fios, porque eu precisei de comprar muito barbante. E eu não comprava na minha cidade, porque não estava encontrando. Eu tinha que ir em outra cidade para comprar. Aí eu aproveitava e comprava uma quantidade maior, porque aí eu já armazenava, já guardava. A minha prateleirinha está aqui, ela era pequenininha, ela cresceu, né? Eu falei isso em um vídeo. Então, depois que você assistir esse vídeo, vai lá, volta no meu canal aí e olha os outros vídeos, se você ainda não viu. Quantos vídeos interessantes tem? Mas enfim, chegamos em dezembro. Chegamos em dezembro com uma quantidade de dinheiro guardada. E eu queria, eu tracei uma meta e eu tinha o objetivo de comprar uma determinada coisa. Porém, eu assisti um vídeo, um vídeo, não uma live. Entrei numa live e tinha uma pessoa, inclusive uma pessoa muito querida por mim, que faz parte da minha história. Não vou citar o nome dela. Essa pessoa estava fazendo uma live e falou sobre, invista dinheiro do seu crochê, no crochê e tal. Aí eu pensei, eu estou com esse dinheiro guardado. Eu já tinha procurado o que eu iria comprar com esse dinheiro e não havia encontrado. Por quê? Porque nós sabemos que tem muitas mercadorias, muita coisa que está em falta no mercado. E o que está chegando, está chegando caro, com valor elevado. Então, a gente precisa ter atenção em relação a isso também. Comprar na hora certa, no momento certo. Então, se você está procurando algo que você gostaria de ter e está num momento de crise, então aguarda. Aguarda, espera essa crise passar. Né? Se for um objeto que você que pode esperar. Espero passar esse momento, né? Aguarde uma promoção, mas enfim. Então, de repente, eu ouvi a pessoa falando sobre investir no crochê. O dinheiro do crochê, investir no crochê. Eu parei e pensei, eu preciso investir esse dinheiro, não naquilo que eu projetei, porque não tinha nada a ver com a minha empresa. Eu parei, pensei e mudei de ideia. Pensei, então eu vou comprar algo que eu vá investir no meu crochê. E o que eu estava precisando? Eu estava precisando de imóveis para eu montar um cantinho para eu trabalhar. Gente, eu peguei o dinheiro e parti para as lojas, né? Fui pesquisar, ver onde tinha melhor preço. Eu já tinha noção de qual loja era melhor para eu comprar. Então, já fui para a região, né? Da minha cidade e pesquisei e comprei o que eu queria. O que eu imaginei que seria bom para mim. Comprei uma escrivaninha, pequenininha, com duas gavetinhas, uma cadeira confortável, essa que eu estou usando neste momento, porque a gente precisa se cuidar, né? Eu preciso de ter um lugar confortável, onde eu passo a maior parte do tempo, né? Sentada. Então, comprei uma cadeira confortável e aguardei chegar. Pois bem, daí alguns dias chegaram os móveis que eu havia comprado. E quando chegou, vou resumir aqui o que aconteceu. Chegou, o rapaz veio para montar, informei para ele onde ele iria montar e saí. Fui para outro cômodo da casa. E fiquei crochetando, resolvendo outras coisas. Gente, quando eu voltei para eu ver o que ele havia montado, não era o móvel que eu tinha comprado. Era outro móvel. Era uma escrivaninha também, porque eu queria na cor branca, era na cor branca, para ficar mais visível, né? As peças que eu for fotografar, os vídeos, né? Que eu gravar, os vlogs, enfim. Era branca, porém, era outro modelo. Eu questionei, liguei para a loja, só que ele já estava finalizando a montagem, ele terminou. E depois a loja entrou em contato comigo, me fez uma proposta, se eu queria ficar com o móvel, pagar uma diferença, porque esse móvel era melhor do que eu tinha comprado, inclusive. Enfim, negociamos, ganhei um desconto e fiquei com o móvel que eles montaram para mim. Gente, Deus é muito bom, porque o móvel, o valor, a diferença foi mínima e o móvel é muito melhor do que eu havia escolhido. Esse que veio para mim, tem um armarinho do lado, onde eu posso guardar os meus crochês, que eu confeccionar, onde eu posso guardar alguns cones de barbante, uma gaveta, onde eu posso guardar a minha agenda. Tá aqui a minha agenda. Gente, eu mandei preparar, não sei se tá dando, se tá saindo espelhado aí, mas agenda do crochê, pedi para confeccionar, uma amiga muito querida, que trabalha com EVA, confeccionou para mim a minha agenda de crochê de 2021. Nessa gavetinha tem também o envelopinho, vou mostrar para vocês. Eu falei do envelopinho que eu usava, né, que eu uso para colocar o dinheiro, ele tá vazio porque eu gastei, investi no crochê. Aí eu fiz, é bem, é bem, é... nada profissional. Um envelopinho simples, colei um papelzinho aqui, já tá até rasgadinho, enfim. Mas aqui eu fui colocando os dinheiros que eu recebia em mãos. E aqui tem a minha balança, também tá aqui a gavetinha. Aqui também eu posso guardar a minha balança, aqui eu posso guardar as minhas agulhas. Depois eu vou mostrar para vocês, vou virar a câmera e mostrar para vocês como que é esse móvelzinho. Tão simples e tão útil. Então, eu comprei esse móvel, comprei a cadeira confortável. Antes disso, eu já havia comprado um suporte, né, para o celular, para eu, para melhorar a gravação. Eu sei que eu tenho muito ainda que melhorar. Muita coisa ainda para comprar, para melhorar o meu cantinho. Eu achei muito importante ter um cantinho, que é a minha referência, é onde eu posso sentar, crochetar, sentar, é... atrapalhando as outras pessoas, né, da casa, sem estar incomodando a minha família, é... para que todos também tenham liberdade, né, de ficar para lá e para cá, sem ter... Eu senti incomodada de que eu estou tirando a privacidade da minha família com o meu trabalho dentro de casa. Então, esse cantinho foi excelente para isso. Um cantinho reservado para eu trabalhar. Muita coisa ainda eu sei que eu tenho que adquirir, eu preciso de melhorar a câmera, eu preciso de um celular novo, preciso de muita coisa ainda, gente, mas é aos poucos, é um passo de cada vez. A gente precisa ir devagar e ir administrando bem, né, os recursos que estão entrando, para que a gente possa crescer, né, que a nossa empresa possa crescer. Eu vou posicionar minha câmera novamente, vou mostrar para vocês o que eu comprei. Eu espero que vocês gostem e saibam que, a partir de agora, é isso que eu vou usar esse cantinho, que eu estarei presente para gravar os vídeos para vocês, gravar os vlogs de produção, as videoaulas e tudo mais que vem por aí, que é muita coisa boa. O canal só está crescendo, crescendo de uma forma excelente, inclusive. Vou mostrar para vocês, então, aqui, o que eu preparei. Vem vlog de produção por aí, aguarde. Ah, uma notícia muito boa que o YouTube liberou para a minha comunidade, para eu usar. Eu fiquei muito feliz e já estou postando lá fotos, o que eu vou preparar, enfim, muita coisa boa. E se você que está iniciando, ou você que já faz tempo que trabalha com crochê ou qualquer outro artesanato, estiver, às vezes, desanimado, cansado, gente, não desista. Continue firme, continue com foco, continue com fé, com fé em Deus, que Ele que dá saúde, Ele que dá condições para a gente trabalhar, né? Um abraço para todos vocês. Fiquem firmes. Até o nosso próximo vídeo. Gente, e aqui está o móvel que eu comprei. Coisinha simples, porém, é muito bom a gente ver o resultado do trabalho da gente. É uma escrivaninha branca. Olha, é a cadeira, cadeira em couro, é uma lixeirinha ali, que eu já providenciei também. E aqui está as coisas principais que a gente precisa para iniciar no crochê. Tem aqui uma balança, né? Onde eu calculo a quantidade de fios que eu gasto para calcular o valor, né? Que vai ficar cada peça. Tem aqui também as minhas agulhas, a fita para eu medir o tamanho das minhas peças, né? Para fazer os vlogs. Aqui a minha agenda. Uma agenda que ficou maravilhosa, que eu encomendei com a minha amiga, que trabalha com artes em EVA. Aqui a minha caneta. Vou aqui fazer uma propaganda de um grande amigo. Ele vai gostar. Aqui um envelope, onde eu guardo dinheiro, conforme eu falei. Tenho aqui algumas pérolas, que eu terminei de fazer um jogo maravilhoso com pérolas. Que já, já vou postar foto para vocês. Aqui está o meu suporte novo para gravação, né? E dê uma olhada nisso aqui. Gente, sonhe alto. Sonhe, batalha. Porque os resultados vêm. Um mimo que eu ganhei aqui, olha que lindo. Eu amei esse mimo, encantada. E dê uma olhada também nisso aqui. Foco, gente, foco. Foco nas coisas boas. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Sonhe, batalhe, porque os resultados vêm. Aqui as repartições, né? Da mesinha aqui, da escrivaninha que eu não comprei. Não era esse modelo. Mas veio esse modelo, conforme eu falei no vídeo. E eu amei. Ainda vou me organizar aqui com as coisas. Enfim, aqui está então a minha conquista, né? De trabalho. E já estou com as novas metas, os novos objetivos para 2021. Vem muito vídeo, muita coisa boa por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com as pessoas que vocês querem incentivar. A vencer as batalhas no dia a dia e a realizar os sonhos. Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho